A Câmara de Dirigentes Logistas agora também está no Centro de Convivência da Universidade de Caxias do Sul. O espaço foi inaugurado na noite de quinta-feira e a partir desta sexta a CDL conta com duas atendentes. No centro da cidade ela está localizada na rua Sinimbu. A presidente da instituição, Annalise Carrer, aponta que um dos benefícios que o novo espaço proporciona é a facilidade na mobilização dos associados da Zona Leste. Ele não precisa mais se deslocar até o centro, até o Palácio do Comércio, para poder encontrar as informações ou receber informações sobre os benefícios de ser associado da CDL. A questão de se deslocar tem a questão de custo, a questão de tempo. Então nós pensamos muito em estar próximo, estar junto ao nosso associado e à comunidade. A presidente também destaca os serviços oferecidos tanto pela CDL do centro como da UCS. Convênios com plano de saúde, convênios com telefonia, telefonia móvel, banda larga, fixa, consulta SPC, CDL empregos, CDL cobranças e toda uma gama de orientações, de treinamentos, de eventos que a CDL vai estar promovendo, nós vamos estar com as informações aqui. Com a abertura da CDL UCS surgiu mais um objetivo, a busca por cadastro de novos associados. A CDL na UCS oferece atendimento de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 8 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. A CDL UCS